Gente, bora lá então, tá? Eu vou fazer algumas previsões aqui do Brasil e do mundo. Eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Estão liberados pra fazer corte das previsões. Hoje eu vou tirar previsões para o Brasil e para o mundo, tá bem? Vamos lá então. Passar um alhozinho. Previsões Brasil e mundo. O que que temos aqui? Previsões para o Brasil e para o mundo, cigana. Carta da nuvem, carta da cigonha. Bom, a primeira coisa que, gente, eu vejo uma mulher, tá? Ela trabalha com alguma coisa referente à nutrição, à academia, não sei dizer. Eu só sei que é uma pessoa que gosta, entre aspas, de fazer dieta, vamos dizer assim, né? Ou que ensina dietas, tá? Essa pessoa, ela vem nas mídias sociais com uma polêmica, trazendo uma grande polêmica, onde vai viralizar de forma negativa. Então, uma pessoa que ensina algo referente a ser fitness, ou algo referente a ser... Tem muito a ver com a questão da alimentação. Não sei se vocês entendem. Então, essa situação, nos próximos dias, ela vem à tona, trazendo um pouco de... Tô na live. De dificuldades para as pessoas, tá? Então, assim... O que que eu... Quer o computador? Então, o que que eu vejo esta polêmica? Gente, em Minas Gerais, um grande incêndio, tá? Trazendo dificuldades. Eu vejo, em Minas Gerais, uma grande correria. Uma movimentação, pessoas correndo, sufoco. Minas Gerais. Minas Gerais. Gente, um novo ataque em uma escola em Santa Catarina, tá? Muito cuidado. Um novo ataque em uma escola em Santa Catarina. Eu até já tinha colocado isso pra vocês. Eu peço que vocês cuidem. Até, se eu não me engano, hoje, gente, teve uma previsão das crianças... Quem que é? Quer um note? É esse? Será um note? Tá. Não sei se vocês viram que teve uma previsão referente às crianças, tá? Mas... Foi no estrangeiro, se eu não me engano. Eu vou postar a previsão acertada pra vocês. Mas, nesse caso aqui, eu vejo muito a questão de Santa Catarina. Um ataque ali em questão de Santa Catarina, tá? Vamos ver aqui. Gente, olha que coisa bizarra isso. Nós teremos a perda de um apresentador, jornalista ou um grande comunicador, tá? Por esses dias. Só que, assim, gente, me representa que, juntamente com esse desencarne desta pessoa, vai vir um grande sofrimento. Porque esta pessoa aqui é jovem. Tá vendo, gente, ó? O boquê de flor, pra mim, juntamente com o homem, me representa uma pessoa jovem. Só que, assim, eu vou ser bem sincera pra vocês... Eu vou ser bem sincera com vocês. Outra previsão separada dessa, que não tem a ver com essa, preste atenção. O Silvio Santos, ele tende a nos deixar nos próximos meses. Eu sinto isso muito forte no meu coração, que vai ter alguma coisa. A gente já sabe que ele tem uma idade, que muitas pessoas já previram isso, mas eu tô falando o que eu estou sentindo no momento, tá? Conseguiu achar o que eu estou sentindo no momento, tá? Então, vamos respeitar as previsões. E eu sempre digo que quem não acredita, né? Então, que pelo menos, ao menos o respeite, tá? Então, vamos ver o que temos mais para... Tem aquela moça, gente, a... Deixa eu ver o nome dela. Não sei se ela é namorada ainda do Babau, ou ela é ex-namorada dele, a Cris, né? Eu vejo ela entrando em uma briga muito feia com uma pessoa que vai também desencadear processos judiciais, aonde essa Cris, né? Que chamam ela de Cris, uma moça ruiva, ela acaba ganhando aí o processo, tá bem? Previsões para o Brasil e para o mundo. Vamos ver. Ali com a Lua, gente, eu vejo bastante, sabe o quê? Confusão referente aos filhos. Não sei se ele... Filha, eu sei que ele tem porque, né? Uma... Inclusive, que conversa direto comigo, é Lurian. Mas eu não lembro de filhos, tá? Mas aqui me mostra uma confusão envolvendo aí, então, os filhos ou filho ou filha do... Do presidente vindo às mídias, trazendo discórdia, trazendo algumas acusações. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas é o que me mostra aqui no momento, tá? Eu tenho uma sensação, gente, que nós teremos também nessas próximas semanas. Uma notícia do Faustão que vai nos deixar... A sensação que eu tenho é do Brasil orando. O Brasil orando, né? Por essa... Pelo Faustão. Tipo, é como se os médicos falassem assim... Olha, vai acontecer tal coisa. Nós precisamos tomar um caminho diferente e ele precisa de oração, tá? Alguém da mídia, da política, que se inicia com A, L, o sobrenome é M, tende a passar por grande investigação. Eu vejo algumas coisas na vida dele sendo cortadas por conta dessa investigação, tá? Então, vamos ver aqui. Aqui me mostra uma mulher, tá? Que ela vai vir na rede social dizer assim, ó. Que ela foi roubada pelo marido. Vamos dizer que ela fala assim, ah, eu fui... Eu era casada, eu namorava e meu marido me roubou, tá? Olha, uma mulher desgastada por causa de um dinheiro. Ela conta isso claramente. Gente, eu tô chocada com o que eu vejo aqui. Sabe... Ai, eu cheguei a me coçar a minha cabeça, porque... Não sei se eu falo, se eu não falo. Eu vou passar o que o meu coração fala, gente. Nós teremos a perda. Mas assim, calma. Tá, gente? Calma. Calma porque... Eu não sou Deus. Eu sou uma vidente. E uma boa vidente, né? Provei pra vocês ontem. Que eu sou uma boa vidente e uma vidente de verdade, né? Inclusive... Eu vejo assim, ó... Os jornais divulgando dessa maneira. Perda do cantor sertanejo... Tal, tal, tal. Só que... Ai, meu barriga tá roncando. Só que assim... É um cantor jovem e eu vejo o nome dele. Talvez... Eu não sei se eu não seria muito audaciosa de falar o nome aqui... Porque a gente não precisa preocupar as pessoas. O que a gente tem que fazer é evitar. Mas eu vejo as matérias dizendo assim. E hoje tivemos a perda do cantor sertanejo Luan Santana. Eu tô lendo... Eu tô lendo como tô vendo a visão na matéria. Mas eu posso ter errado... Tipo, no sentido do nome. Porque eu vejo... A L e o... Pode ser o Lucas Luco? Pode ser o Luan Santana? Pode, né? Só que assim... É uma pessoa de cabelo castanho médio... Com a pele branca, bem branca. Então assim... A única pessoa que me consigo associar no momento, gente... Posso ser... Que tenha L e seja outra pessoa que eu não conheço? Pode ser... Mas no momento... Eu vejo isso... A outra previsão que eu tenho... Eu consigo ver a Eliana... Lembra que eu fiz a previsão... Inclusive acertei a previsão? Eu falei pra vocês que ela ia ser cortada de onde ela tá. E exatamente aconteceu isso. Agora eu vejo, gente... Que... Eu consigo ver que ela vai se incomodar aí com o homem. Ela vai se irritar. A sensação que eu tenho da Eliana irritada... Com as fake news que estão surgindo sobre ela. Então eu vejo ela irritada... Eu vejo ela dizendo que vai tomar... Meio que providências, né? Eu vejo... Isso aí. Outra previsão que eu tenho... Uma modelo internacional... Não sei dizer pra vocês se vai ser um feminicídio... Não sei dizer se ela vai ser encontrada sem vida... Se vai ser por doença... Mas essa... Me remete a essa modelo internacional... Na minha visão... Como algo muito... Como é que eu posso explicar? Que viraliza por tudo. Sabe? Então... Me preocupa um pouco. Que Deus abençoe essa vida. Vejo a Tata Werneck anunciando... A sua segunda gestação, tá? Inclusive a Tata Werneck é minha cliente, né? Eu converso às vezes com ela... Ela é um amor de pessoa... E... Vejo uma segunda... Mas ela não me fala nada de gestação, tá, gente? Mas eu vejo uma segunda gestação vindo pra ela. Eu peço, gente... Que vocês orem pelas grávidas, tá? Porque o que tem de gente invejosa em cima das grávidas... Porque essas nenenzinhas que estão vindo agora... São crianças cristais... Que estão vindo para nos auxiliar... E uma previsão que eu tenho com a Virgínia... Tá, gente? É muito necessário que ela cuide... Cuide muito... Mas muito mesmo... Esta gestação, tá? Porque eu vejo que vai ter que ser feito aí alguma coisa... Alguma coisinha, assim... Um sustinho... Quero muito que Deus proteja o Josézinho da Virgínia... Porque o que tem de pessoa maldosa... Vocês não têm noção, né? Independente do que ela faz... Eu quero muito que Deus abençoe o nenenzinho dela e ela... Porque... Estar grávida, gente... Não é doença... Mas pode causar doença, tá? Então... Ainda mais quando a gente passa estresse, né? Pera aí, gente... Que tá vindo uma previsão bombástica... Que eu não consigo nem acreditar nisso... Gente... Eu vejo... Um acontecimento em São Paulo... Eu não sei o que vai acontecer em São Paulo... Eu vejo em um lugar... De uma rua estreita... Muitas pessoas revoltadas... Mas ocasiona feridos... Até mesmo, talvez, algum tipo de desencarne... Ou um ou dois... Eu não sei... Só sei que eu vejo essa correria... Essa manifestação em São Paulo... Novamente... E eu vejo os policiais tentando conter os ânimos... Por conta de um fato ocorrido... Um tipo de revolta... Tá? Então, isso pode se dar nos próximos dias também... Gente, sabe aquele homem que fazia a tropa de elite? Acho que é Wagner Moura, não? Eu não sei se eu tô falando correto a pessoa que eu tô vendo na visão, tá? Mas me representa muito o Wagner Moura... Um ocorrido ali com esse homem, tá? Levando ele à hospitalização... E também, gente... Levando ele a fazer algum tipo de tratamento, tá? Vamos ver previsões para o Brasil e para o mundo... Dinamarca... Me vem muito esse nome na minha cabeça... Dinamarca, tá? A Dinamarca... Ela vem aí... Algum ocorrido... Que repercute nas redes sociais... Trazendo um pouco de desconforto para as pessoas... De medo, de o que que tá acontecendo, sabe? Esse tipo de questionamento... Novamente, tá? Vai ter uma queda nas redes sociais... Não sei se é o Instagram... Se é o Face... Se é o Tic, né? Mas... Vai ter uma instabilidade aí... Onde vai parar por uma tarde ou uma manhã... Trazendo também alguns questionamentos, tá? Gente... Aquela Fernanda... Que saiu do BBB... Vai ter um convite para ela de uma roupa... Uma marca de roupa... Contratando ela para a publicidade... Onde vai ajudar ela a ter bastante dinheiro para fazer o tratamento do filhinho... E para trazer coisas boas para a vida dela... Assim... Lembra no chupi que eu falei para vocês que ela não ia fazer aquele... Estrondo... Mas... Aqui eu vejo algum tipo de convite aí... Trazendo dinheiro para ela, tá? Gente... Eu gosto muito do Davi, tá? Muito mesmo... Mas não é de hoje que eu venho pedindo para cuidar... Para que ele cuide muito da saúde cardíaca... Olha aqui, ó... A carta da saúde... A carta da veia... Do coração... Da circulação, tá? Então pode ter um ocorrido referente ao Davi... Muito cuidado... Mesmo... Né? Porque aí pode vir... Talvez um estresse... Em demasia, né? Porque nós estarmos ali fechados, gente... Com um monte de gente, né? Vocês sabem que não é... Não é bem assim, né? Então... Aqui pede muito cuidado, assim... Para... Para que não haja nenhum tipo de... Intercorrência na saúde... Aqui me mostra, gente... Uma nova invenção da Apple... Que vai ser algo muito caro... Mas que... Essa invenção que vai vir nos próximos dias... Ela tem tudo a ver com a inteligência artificial que eu falei para vocês... Não sei se vocês lembram... Que ia começar a ocorrer mudanças, né? Referente à inteligência artificial... Trazendo, assim... Uma estranheza... Mas muita gente... Aderindo... A essa... A essa questão aí... Gente... Eu vejo um navio... Ou um barco... Eu não sei... Vindo do exterior para o Brasil... Com algumas coisas peculiares... E quando eles... Quando eles param na praia... Ou em algum lugar... Vamos dizer assim... As pessoas param para olhar o que tem... Por conta de ser algo curioso... Que vai chamar a atenção... Tá? Outra previsão que eu tenho... É referente às... Tic, tic... Picadinhas... Tá? Vai vir uma polêmica... Muito grande... Referente às picadinhas... Trazendo desconforto aí... Para a população... Guaratuba... Muito cuidado... Gente... Que vai vir uma onda de muita... De muito perigo... Com armas brancas em Guaratuba... Tá? Muito cuidado... Vejo... Mais uma vez... Um ônibus... Incendiando... Gente... Mas... Não é... É algo causado... Algo causado... Tá? Então... Muito cuidado... Quando eu falo assim... Gente... Vamos orar... Gente... Muito cuidado... Não é para vocês vibrar... Para que aconteça... Tá? Eu peço que vocês orem... Para que não aconteça... Se o pessoal está pedindo do ebook... Como vender... Né? É só vocês clicar no link... Gente... Clica no link... Você vai poder ser o meu afiliado... Ganhando 30%... E ainda... Gente... O que que vai acontecer? Tu vai poder entrar no grupo... Que vai estar assim... De previsões... Para você... Do grupo amanhã... Tá bem? Eu vejo tipo um laguinho... Tipo um riozinho... Aonde... Gente... Vai ter vários corpos encontrados lá... E isso me preocupa... Por esses dias também... Eles vão mostrar na mídia... Vamos ver aqui... Previsões para Portugal... Portugal... Carta da Lua... Carta da Chave... Carta da Aliança... Portugal... Assim gente... Vai ter alguma coisa referente... A questão financeira em Portugal... Que vai... Vai fazer com que pessoas que gostavam de morar... Por exemplo... Em Portugal... Eles venham para o Brasil... Tá? A questão emprego... A questão... Ai não sei gente... Me dá... Me traz uma referência de... Decadência... E Portugal... Aqui me fala que vai... Colocar em ativa... Uma lei... Tá? Que vai repercutir... Inclusive... Ali... Não revigorar... Repercutir ali... Em outros países... Tá? Portugal... Também eu vejo um tipo de uma enchente... Não sei se dá enchente lá... Mas eu vejo algo misterioso ali... Se dando... Por esses dias... O que vai acontecer em Alegrete... Rio Grande do Sul será... Ó gente... Alegrete... Rio Grande do Sul aí... Vai vir uma notícia bem feia aí... De um ocorrido também... Repercutindo em vários lugares... Em Alegrete... Alegrete é aqui perto né gente... Perto de... De Erechim... Não é muito longe não... Peraí que tá vindo uma... A Beyoncé... Gente... A Beyoncé... Ela passando por... Algo grave na saúde... E vindo... Nas redes sociais... Isso vai virar notícia... A gente vai ter uma morte muito grave na política... Essa morte que vai ter na política... Ela tá bem parecida com a da Marielle Franco... Mas não é uma mulher... É um homem... E vai ficar um mistério... Por vários anos inclusive... Por vários meses... Vamos botar meses aí né... Olha aqui ó gente... Ó o homem ó... Tá... A morte de um homem na política... Onde essa morte ela... Ela repercute por muito tempo... Muito tempo... Meu Jesus amado... Vai... Vai vir uma mudança aí na política... Não sei o que que vai acontecer... Mas uma mudança aí bem forte tá... Na política... Vamos ver o que mais temos aqui... Pera aí gente... A gente que é grávida... A gente vai se escorando pra trás... Pra trás... Pra trás... Quando vê a gente já tá lá embaixo... Previsões... Vocês estavam com saudades das previsões né gente... Previsões do Brasil e do mundo... Gente... Mais uma morte de um MC... Ou uma MC... Eu vejo as pessoas trazendo recordações... Dessas pessoas... Dessa pessoa tá... Não consigo saber se é energia masculina ou feminina... Não consigo captar... Mas é uma MC... Tá... Ou uma cantora... É uma pessoa... É uma mulher... Agora eu consegui tá... É uma mulher... É uma mulher... Tá... Uma mulher... Lá no Israel... Egito... Não sei onde é... Mas vai ser achado um livro novo... Tá... Onde terá novas... Novas... Como é que diz... Novas revelações... Da Bíblia... Que tem sentido... Gente... Deixa eu falar uma coisa pra vocês... Aquele vírus... Tá... Que... Ele... Pega no ânus... Deus que me perdoe que horror... Ele vai... Exato... Ele vai se alastrar com muita facilidade... Tá... Muito cuidado gente... Lembra que... Tudo que eu falei nos livros... Nos cadernos vai se cumprir... E vocês sabem disso... Então... Muito cuidado gente... Porque esse vírus... É... Lembra que eu falei que ia começar a vir... Né... Coisas que... Que... Lembra que eu falei pra vocês que ia vir coisas sem controle... É isso que vai acontecer... Tá... Sobre o apagão... Eu já falei pra vocês o que vai acontecer... Vai sim ocorrer... Apagão... Vai sim... A gente vai passar pelo apagão... Eu falei pra vocês... Eu tô trazendo isso aqui... Há muito tempo já... Não é de agora... Tá... É... O dono de uma página... Indo preso... Indo preso... Tá... Eu vejo o dono de uma página... Indo preso... É... Não sei... Juntamente com outras pessoas... Não sei dizer... O ocorrido... Mas... É alguma coisa referente a isso... Isso vindo... As mídias também... Tá bom... Gente... Eu queria... Ai... Nossa... 4 mil pessoas na live... Gente... Muito... Muito... Ah... Outra coisa... Tem um... Tem aquela mulher que eu acho ela linda... Uma linda mesmo... Alessandra... Como é que é... Alessandra... Alessandra... Não... Ana Paula Arósio... Não sei o que vai acontecer com essa pessoa... Mas ela vai vir... As mídias... Contar... Tá... Ela vai vir... Contar o ocorrido nas mídias... Ai... Eu acho ela linda, gente... Só que eu acho que ela não tá mais na... Na mídia, tá... Na mídia, tá... Vejo também, gente... Que... Tem pessoas aqui na live que estão agoniadas hoje... Que estão aqui na live porque precisam de um conforto de uma palavra... Né... Então o que que eu digo pra vocês... Tenha paciência em tudo... Tudo que tu for fazer... Coloca nas mãos de Deus... Exatamente... Na verdade... Nada... Fica impune... Perante os olhos de Deus... Tenha calma, gente... Eu sei que é difícil ter calma... Só que Deus... Ele faz tu agir na hora certa... Então hoje... Quando tu for... Fazer o teu mapa dos desejos... Que é lindo, né... Gente... Tu pode fazer por PDF, né... Pelo Canva mesmo... Só tu pegar as fotinhos do Canva... Acredita... No que tu tá colocando aqui... Não tenha medo de acreditar... Se Deus fez na minha vida... Vai fazer na tua também... Muito obrigado, gente... Por essas quatro mil e pouquinhas pessoas que estão aqui... É um prazer estar todos os dias aqui com vocês... Quem ainda... Quem quer se afiliar... E vender o meu curso... Pra ganhar 30%... É só você clicar no link... Você vai conseguir se afiliar... Eu te libero... Também pegar os posts lá do grupo... Pra pôr nas tuas páginas... Pra te vender e pra te ter uma renda, gente... Vendendo esse lindo... Planner que vai... Com certeza fazer bem pra tua vida... Tá bom? Um beijo... E até amanhã... Que Deus guarde a sua vida... Que Deus guarde a minha vida... E que nos traga conforto... E gente... Eu tô muito feliz... Porque eu ganhei a plaquinha... Sim... Eu ganhei... Três plaquinhas... Na verdade eu ganhei... Uma pulseira... Uma... Uma plaquinha... Duas plaquinhas... Uma de 50 mil e uma de 100 mil... Que eu bati... Os recordes de venda... Aqui... Nesse e-book... Tá bom? Um beijo... E até mais!